que é um livro recém-lançado e que o nosso grupo já tem estudado ele há aproximadamente um mês. A princípio, Fagner começou uma apresentação sobre o primeiro capítulo, intitulado Cosmotécnica como Cosmopolítica, e no encontro anterior, Márcio iniciou a apresentação com o segundo capítulo, intitulado Sobre a Consciência Infeliz, dos Neorreacionários. Hoje, nós teremos o terceiro encontro e, correspondentemente, nós vamos estudar o terceiro capítulo desse livro, intitulado O que Vem Depois do Fim do Iluminismo. Basicamente, Yuki Huy é um estudioso da tecnologia de origem chinesa, e ele propõe, nessa obra que reúne vários de seus artigos, uma nova abordagem da questão da técnica e da tecnologia modernas, que, como nós sabemos, se desenvolveu a partir da ciência e da razão europeias, posteriormente, no curso do século XIX e do século XX, ampliando a sua expansão geográfica e social para as Américas e também para o Oriente. De modo que, no curso de pouco mais de dois séculos, nós podemos identificar um determinado tipo de técnica, um determinado tipo de tecnologia que teve a sua origem histórica e social na Europa e, portanto, no Ocidente, se difundindo para praticamente o globo inteiro. O Yuki Huy, portanto, dialoga com um conjunto de autores do Ocidente que pensaram a problemática da técnica e da tecnologia a fim de estabelecer um diálogo criativo e um diálogo crítico também com esses autores ocidentais, tais como Heidegger, que foi um dos primeiros filósofos a encarar a problematização da técnica de uma perspectiva filosófica, mas também em outros autores que aparecem nesses ensaios do Yuki Huy. Além disso, nesse mesmo livro, o autor dialoga ou tenta trazer para uma análise crítica outras vozes, não necessariamente de filósofos ou de cientistas. Foi o caso do segundo capítulo, quando ele está fazendo uma análise dos discursos neoreacionários. Tudo isso, essa necessidade de colocar várias vozes em diálogo, tem um motivo, um motivo sociológico profundo, um motivo sociológico e histórico também, que é o fato de que a técnica e a tecnologia ocidentais terem se espalhado por todo o mundo, de modo a influenciar a dinâmica das sociedades, a dinâmica econômica, política e cultural. Portanto, para que ele possa, para que o Yuki Huy possa recolocar a questão da técnica e da tecnologia, ele sente a necessidade de trazer os filósofos que pensaram essa problemática, mas também sente a importância de trazer as vozes que estão disputando no campo político e ideológico os discursos acerca desse mesmo elemento constitutivo da vida social em dimensões planetárias, a tecnologia. No terceiro capítulo, então, ele se dedica especificamente a fazer uma reavaliação do projeto iluminista à luz dos acontecimentos do século XX e do que tem acontecido recentemente, justo nesse campo de debate político e teórico acerca da tecnologia. Para o propósito de uma apresentação inicial, nesse nosso encontro de hoje, eu escrevi aqui uma carta, mesmo porque a proposta do nosso encontro de hoje é que nós possamos fazer esse estudo, esse debate, esse diálogo sobre o pensamento de Yuki Huy, e em seguida vamos concluir esse nosso encontro com a leitura de cartas, que, porventura, vocês tenham escrito acerca desse mundo que vivemos, segundo aquela ideia de que nós teríamos que escrever uma carta para aqueles que virão depois de nós, para as futuras gerações, para esses amigos e para essas amigas que nós ainda não conhecemos, mas a quem nós nos dirigiremos com as nossas ideias, com as nossas reflexões. Então, o título é O que vem depois do iluminismo? E eu começo resgatando aqui uma assertiva de Nietzsche. Em 1878, quando ele publicou a sua obra Humano, Demasiado Humano, ele escreveu a seguinte afirmação. Pertencemos a uma época cuja civilização corre o perigo de ser destruída pelos meios da própria civilização. Nietzsche gostava de dizer que era um filósofo póstumo. Suas ideias teriam vindo ao mundo cedo demais e estariam destinadas às gerações vindouras. O século XX parece que deu razão a Nietzsche. Algumas de suas ideias passaram pela prova do tempo e se mostraram certeiras. A civilização, hoje, mais do que nunca, incorre no risco de se autodestruir e tem insistido nessa direção há quase um século. A razão, a ciência e a técnica modernos fraturaram a história no curso da modernidade. O iluminismo, que apostou todas as suas fichas no esclarecimento científico como potência de emancipação, foi, no entanto, algo mais do que um movimento intelectual. Essa é a perspectiva de Yuki Rui. O iluminismo se proliferou pela Europa como um movimento político. não só no século das luzes. Os ecos do iluminismo se fez ouvir nos quatro cantos do mundo com a expansão marítmica, com as tecnologias bélicas e, mais recentemente, por meio das mais variadas tecnologias comunicacionais. Yuki Rui diz textualmente que a expansão da razão e da ciência ocorreu com o emprego de tecnologias militares e náuticas. Mais do que isso, a tecnologia moderna desenvolveu-se deixando atrás do progresso montes de cadáveres de humanos, animais e carcaças de culturas devastadas. Quando as bombas atômicas foram detonadas na metade do século XX, coube a Adorno e Hockheimer expor a dialética do iluminismo ou a dialética do esclarecimento, mostrando como as forças e os poderes liberados pelo movimento da ilustração foram apropriados por interesses burgueses por mais poder, dinheiro e dominação. Em termos geopolíticos, o mesmo raciocínio se aplica. Em busca de influência, incremento de capitais e poderes, o Ocidente expandiu sua máquina de guerra, tendo como seu maior bastião a tecnologia desenvolvida nos dois séculos recentes. A responsabilidade disso, isso, obviamente, não pode recair em figuras ilustres como Immanuel Kant e o René Descartes, que tinham a seu favor boa vontade, pelo menos para com a humanidade. No entanto, assim como acontece com uma dada tecnologia, o conhecimento, quando em mãos erradas, pode ser empregada para diversos fins, inclusive contra as humanidades. Os ideais iluministas, a razão e a tecnologia modernas, foram cooptados de inúmeras formas com o passar das gerações. O lado que venceu, ou ao menos, tornou-se dominante, foi o iluminismo das trevas, ou seja, os aspectos impensados do movimento histórico originário, ou seja, a sua contraface. Os aspectos utópicos e emancipatórios do mesmo movimento, contraditoriamente, em determinados momentos, sob certas circunstâncias, alimentaram esperanças junto de ingenuidades e, por fim, nos encontramos em um mundo maquinocêntrico por motivos que a economia política ainda hoje tenta explicar. Para usar uma alegoria de como chegamos a essa situação, podemos imaginar o iluminismo com relação ao mito de Prometeus, que roubou o fogo dos deuses e entregou aos homens. Uma vez revelado o segredo da técnica, uma vez traídos os deuses, o homem ocidental pode se fartar no fogo industrial, atômico e artificial, como para demonstrar seu orgulho perante as eras. O Prometeus moderno não se conteve em roubar o fogo, ou seja, a técnica. Foi além disso na sua arte de profanar. Ao matar o Deus cristão, quis erigir os homens na condição de superanimais iluminados, de superanimais equipados. O mundo inteiro haveria de se tornar o palco desse incêndio universal em nome da razão pura, que de pura não tem nada. E aqui estamos, no seio de um planeta girando em torno do Sol, iluminado pela tecnologia moderna, no auge do poder humano, encarando as contradições que colocam em risco o destino de 7 bilhões de pessoas. O futuro nos chega turbinado na velocidade da luz, mas também se dissemina como o próprio coronavírus, concretamente, sorrateiramente e incapitulável. Essa é a forma implacável que a Gaia estaria vingando-se contra tamanhas profanações instauradas no seio da Terra, alimentadas pelas tecnologias desenvolvidas nos séculos recentes. O ápice de desenvolvimento das forças humanas é, ao mesmo tempo, o apogeu de forças ingovernáveis. Ingovernáveis em sentido contrário à vontade das pessoas que querem sobreviver e perpetuar a vida em patamares evolutivos sustentáveis. Dizia Baudrillard, no século XX, algo mais ou menos assim. Quanto mais próximo do abismo, mais velozes chegamos lá. Ou seria o contrário? Quanto mais velozes, mais próximos do abismo. Essa parece ser a aposta dos, assim denominados, os aceleracionistas, os humanistas extremos que, no seu desespero, diante das circunstâncias, apostam na superação da situação atual pela catástrofe da própria civilização. Segundo essa perspectiva nilista, radical, não haveria outra saída a não ser o colapso da civilização para que as humanidades pudessem se reconstruir de uma nova forma. Eis aí uma amostra do nilismo na abertura do século XXI. Historicamente, o iluminismo tinha a seu favor a tecnologia, nos idos do século XVII e XVIII. A filosofia contava com o desenvolvimento tecnológico como um argumento a mais na defesa da razão e da ciência em contraposição ao tradicionalismo religioso, que até então servia de anteparo e trava para a liberdade do pensamento. No entanto, após a Revolução Industrial, a revolução dos meios de transporte, dos meios de comunicação de massa, o advento da internet e tudo o mais que nós vimos se desenvolver nesses dois séculos recentes, no curso desse processo de tecnização, para usar uma expressão do sociólogo alemão Norbert Elias, a tecnologia tornou-se a sua própria filosofia, abrindo mão, portanto, do pensamento filosófico ilustrado. Essa tecnologia que agora tem a sua própria filosofia se encarnou num discurso que veio a ser conhecido como a cibernética. No mundo da vontade de poder incondicional materializada na técnica, tudo passa a ser pensado do ponto de vista técnico, tudo passa a ser pensado tecnicamente. A tecnologia tende a englobar os entes em sua totalidade onde quer que ela exerça o seu poder. Mas, claro, aqui, como destaca Yuki Rui, trata-se de um tipo de tecnologia que coexiste entre outros tipos, mas que tende a se sobrepor, que é a tecnologia que tem no seu DNA sócio-histórico os valores da civilização ocidental e, mais especificamente, os valores modernos. A conclusão disso tudo, agora que o iluminismo foi suplantado pela tecnologia, existe um vazio a ser ocupado por um novo pensamento. Heidegger, o filósofo da técnica, que primeiro colocou essa questão na primeira metade do século XX, era pessimista quanto a isso. A filosofia tem o seu acabamento histórico na idade da técnica planetária. Yuki Rui, por sua vez, defende a importância de se dar vida a esse novo pensamento. Então, é necessário ir além de Heidegger, é necessário assumir essa postura ativa, essa determinação de buscar novas vias do pensamento, seja filosófico, seja ecosófico, seja, em suma, humano, a fim a fim de encontrar saídas para essa teleologia histórica que aparentemente está inscrita nas estruturas das sociedades modernas que tendem a se reproduzir e se perpetuar a despeito da vontade das humanidades. Mas, para Heidegger, a cibernética representa o fim da filosofia. Este fim significa que o pensamento humano que detinha a função de guardar o mundo foi suplantado por um pensamento operativo, lógico, físico e matemático que desloca o homem e seu pensar de ser lugar de pastor do ser para se tornar, em vez disso, um componente como outro qualquer disponibilizado na maquinação universal. nesse sentido, a filosofia teria contribuído para criar um mundo que, apesar ou devido aos esforços dos homens, escapou de seu domínio retroagindo sobre tudo o que existe indistintamente, coisas, pedras, sonhos, homens e deuses. Não há mais distinção sobre a importância do homem ou da vida. Em vez da majestade, o homem foi reduzido à indigência. O que significa, simplesmente, que a filosofia não rege mais o mundo, nem presente, nem futuro. O que há de mais próprio no ser aí, segundo Heidegger, é o pensar. Se ele é tratado como objeto ou coisa que não pensa, então perdeu o seu valor distintivo. Destituído de pensar ou destituído do pensar, o homem perde sua dignidade. Perder sua dignidade significa que o pensamento foi destituído do direito de se converter em realidade. Isso não é senão o que Heidegger denomina a morte do pensamento e do homem como o conhecemos. O homem da filosofia morreu e em seu lugar vigora o ser para a máquina. É o que podemos depreender do que diz Yuki Rui. Abre aspas. O que Heidegger chama de fim da filosofia não é nada mais do que a vitória da máquina antropológica, a vitória de um humanismo que aspira reinventar o Homo sapiens como Homo Deus por meio da aceleração tecnológica. Fecha aspas. Entretanto, como se não fosse o bastante, isso pode ser nada comparado aos danos ainda por serem avaliados decorrentes da aposta unilateral do Ocidente na evolução tecnológica a despeito de tudo o mais. Pois se do ponto de vista histórico cada época é marcada pelo signo da peste que lhe é característica, nosso tempo não escapou a fatalidade de engendrar o seu próprio mal. Só que não se trata como outrora da peste negra que se instalava nas entranhas do ser humano para decompô-lo por dentro. Porque agora uma monstruosidade terrível e fantástica ao mesmo tempo parece parasitar a vida ao dotá-la de poderes nunca antes realizados. E por que não dizer tão absurda quanto poderosa é essa peste que produz sua própria realidade por um mecanismo sofisticado criado pelo homem na sua relação desnaturada com o que é vivo e inanimado. Dia após dia uma praga aparentemente formada de puro artifício dá provas de que é capaz de transpor algo de vital à dimensão da matéria insensível. Dotada ainda com o poder de impregnar a vida de forças sem vontade até então inexistentes em toda a natureza. dados os parâmetros até aqui indicados não seria exagero pensar uma espécie de peste tecnofílica resultado não planejado do progresso que se instalou nos corpos das sociedades altamente desenvolvidas em termos técnicos assim como nos corpos da terra e pelo que tudo indica veio para ficar. Heidegger deixou o seu alerta quando ele disse que a essência da técnica moderna e planetária é o perigo. Diante de todas essas questões e o que Rui sugere que consideremos o processo tecnológico com um novo referencial ele quer então abrir vias para esse outro pensamento que assuma a sua responsabilidade perante o destino da espécie humana perante o destino das humanidades no seio da natureza. diz ele inclusive na abertura do livro precisamos rearticular a questão da tecnologia e contestar os pressupostos ontológicos e epistemológicos das tecnologias modernas sejam elas as redes sociais ou a inteligência artificial. Estaríamos então em busca dessa filosofia que corresponde à época do apocalipse do fim do fim do mundo como havíamos conhecido. Apocalipse no entanto é preciso ter lucidez nesse ponto significa revelação. A técnica planetária como diria Heidegger revela o perigo que lhe é constitutivo porém o apocalipse revela o perigo enquanto tal. Diante do paradoxo do fim do mundo enquanto profecia inscrita na dinâmica do ser temos uma tarefa titânica a realizar segundo Yuki Rui de segundo ele nos reapropriar da tecnologia moderna por meio da reflexão sistemática e da abordagem da questão das epistemologias e das epistemas à luz de múltiplas cosmotécnicas. A proposta de múltiplas cosmotécnicas continua ele exige que rearticulemos o conceito de técnica e que reexaminemos as condições da evolução da técnica. Fecha aspas. A saída para o problema da técnica contemporânea seria portanto pelo reconhecimento da diversidade das técnicas produzidas pelos grupos humanos que pensadas em seu registro cultural precisam ser consideradas segundo Yuki Rui como cosmotécnicas. As cosmotécnicas precisam ter além disso seus direitos de existência assegurados e conquistados no mundo globalizado que tenta continuar essa imposição de um modelo tecnológico com pretensões universalistas. O mesmo modelo que se mostra insustentável em termos sociais e ecológicos. Não é de hoje que vários autores já demonstraram segundo várias perspectivas a insustentabilidade desse sistema alimentado pela tecnologia moderna que nós conhecemos como o capitalismo mas que também pode ser identificado em outros regimes políticos econômicos como for a outra hora o regime da ex-união soviética que embora do ponto de vista político e relativamente econômico se distinguia do modelo ocidental ainda assim acreditava no progresso e no desenvolvimento tecnológico a todo o custo. Autores como Fritz of Capra em seu livro O Ponto de Mutação e Erwin Lasso em sua obra O Ponto do Caos demonstraram com argumentos de sobra o colapso do modelo de civilização imposto pela máquina capitalista. Se quiséssemos trazer as contribuições de Deleuze e Guattari nós diríamos que na verdade existe uma máquina de guerra planetária que ninguém controla que pelo contrário tende a se impor até mesmo aos Estados-nações. É digno de nota a esse respeito que Yuki Rui pouco fala sobre as implicações do capitalismo na dinâmica social e tecnológica preferindo recolocar a questão da tecnologia pelo viés cultural e ideológico. Seja como for a desorientação que impera na errância cósmica atual que é também errância sísmica se faz perceber nos clamores dos novos profetas do apocalipse que bradam pela velocidade pelo aceleracionismo pelo transumanismo e até pela guerra total contra tudo que até então se conheceu como humano natureza e vida. Perante eles nenhum limite se justifica nenhuma fronteira pode ser preservada o próprio ser humano torna-se ultrapassado aos neofuturistas que apostam tudo por nada em sua corrida maluca contra a carne considerada um agente do mal simplesmente porque é algo perecível que deve ser superado pelo silício e pela inteligência artificial própria de uma realidade pós-humana. Porém não se trata de opor ou recusar a inteligência artificial de antemão. Como diz Yuki Rui abre aspas precisamos escapar do eixo temporal moderno desse eixo de tempo global escapar de um trans-humanismo que submete outros seres aos termos de nosso destino e propor uma nova agenda e uma nova imaginação tecnológicas que possibilitem novas formas de vida social política e estética e novas relações com não humanos a terra e o cosmos. tudo isso ainda precisa ser pensado já que existe uma reavaliação já que exige uma reavaliação Nietzscheana da questão da tecnologia e isso só pode ser feito coletivamente. Então temos aqui já no final dessa apresentação introdutória a vinculação com a epígrafe que eu li no início da apresentação de Nietzsche quando ele dizia que a civilização estava incorrendo no risco de se autodestruir por seus próprios meios. A civilização tentando reproduzir as suas próprias estruturas está paradoxalmente e contraditorialmente colocando em risco a sua própria perpetuação enquanto civilização humana. por fim gostaria de finalizar lembrando um artigo que eu escrevi com o Jadson e o professor Alex Galeno publicado no início do ano passado que conclui da seguinte forma e que a meu ver vai ao encontro de algumas ideias que nós estamos estudando aqui em diálogo com a obra de Yuki Rui. Lá no artigo diz assim a ubiquidade das máquinas investe em uma racionalidade contemporânea que demonstra um agenciamento com vigor entre homem e máquina e que não tarda em demonstrar também seu teor político à medida que se descentra e dá pouca importância aos que se pretendem líderes postulantes ou representantes. A questão que mais cedo ou mais tarde se colocará em primeiro plano será a que indaga até que ponto o processo civilizatório depende da vontade humana e portanto da política ou se se trata de encará-lo como um acontecimento inteiramente ingovernável como parece ser a leitura mais nilista do presente. Mais do que a substituição de um modelo por outro é importante ter em mente é importante ter a mente aberta e a imaginação ativa para pensar múltiplas estratégias que se articulem em conjunto e que tenham como horizonte um lastro de tempo ao mesmo tempo realista e utópico e que requer o que requer igualmente avaliações e iniciativas que vinculem a realidade e as possibilidades dadas a um construtivismo generalizado para assim criar as condições de sanar os males da época nas suas mais variadas dimensões e magnitudes. talvez tenhamos que inventar uma nova arte das dosagens uma terapêutica ética dos valores e dos desejos uma ecologia das crenças das ideias e das informações para neutralizar vírus metafísicos que insistem em se colocar acima da vida. E assim eu encerro essa apresentação inicial que eu havia preparado como ponto de partida para nós podermos agora então ampliar a reflexão abrindo novas vias desenvolvendo algumas ideias alguns argumentos que aparecem tanto no texto de Yuki Rui quanto nessa apresentação que eu preparei para para a nossa discussão hoje. Agradeço então a paciência de vocês em ouvirem essa apresentação inicial. Valeu Lucas agora a gente abre para comentários questões enfim vamos assistir pec 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 esse vento aí é como o Lucas falou do apocalipse e ele está chegando já o vento do apocalipse é aqui em casa é aqui em dois anos eu já senti que você é o eixo do com esse vento cotidianamente valeu quem deseja comentar alguma coisa excelente não achei só queria parabenizar o Lucas porque realmente uma linda apresentação excelente linda 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 obrigado Lucas pela exposição pelo tempo que você passou elaborando essa carta para a gente e tal eu queria inicialmente lançar colocar uma que está aberta tem que você falar fica à vontade o Igor trazer Igor em tê-lo aqui conosco primeira vez eu acho na forma habitual Carol Anacasia Vivi Maria Rita Jorge Gadeira todo mundo eu lembrei que uma certa vez a gente estava na UFRN a Lilian fez uma pergunta para Alex estava expondo um livro do 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 era o no enxame e no final a Lilian fez uma pergunta que eu queria retomar porque achei muito bacana e acho que não foi devidamente discutida naquele momento fiz uma carta maior você pode publicar inclusive então eu queria retomar a pergunta porque ela perguntava se então assim o diagnóstico que a gente faz realmente ele é de certa forma apocalíptico né mas como seria diferente né o que poderia ser feito qual a saída como é que a gente pode agenciar de outra forma o que a gente já vive de forma tão às vezes a gente se sente um pouco é fém né da máquina porque vários motivos que você colocou aí por exemplo na educação né a gente tem o eu fiz eu fiz agora o estágio o estágio docência e aí a gente tinha vários recursos é o Google sala de aula Kahoot Adlet é isso e aquilo mas são todos mas são todos recursos privados né aliás estão usando a nossa da nossa como diria o Mato do nosso intelecto geral para poder aperfeiçoar inclusive as suas as suas plataformas então você tem uma plataformização é educação um processo de sincronização também pesado exatamente então a gente entra num processo global de sincronização da educação também como o Márcio colocou a gente se sente um pouco refém da máquina porque o Google é sala de aula para o Padre o Padre o Leto Carrute o Mentime etc são todos instrumentos fundamentais mas são todos privados né ou seja sem eles inclusive o Google Meet etc então sem os elementos privados da educação a gente que a gente quando usa está obviamente ajudando a desenvolver o projeto eles né a inteligência coletiva está sendo apropriada apropriada né individualmente por uma pequena empresa porque a gente está alimentando essas máquinas com informações nossas inclusive agora aí a Lilian colocava essa pergunta como é que a gente faz para fazer diferente como é que a gente agencia de outra forma como é que vocês pensam isso começando com o Lucas porque eu sei que não é uma pergunta fácil assim de responder principalmente nesse momento que a gente vive mas queria ouvir um pouco de vocês como é que a gente agencia isso de outra forma veio para mim de novo então eu vou ser breve né porque já falei bastante e depois para quem quiser claro mas você é nosso convidado então você tem a prova negativa então vamos lá bem realmente o que fazer né diante dessas circunstâncias né primeiro vamos vamos manter aqui o diálogo com a reflexão de Yuki Huy né que é o que nós estamos estudando aqui embora ele ele dialogue com outros filósofos ele tem a sua própria perspectiva e é a que ele defende né então queremos entender qual é a proposta dele primeiro ele diz que a técnica e a tecnologia é algo inerente a vida humana é algo incontestável né desde que o ser humano se constituiu enquanto esse ser dotado de memória de consciência e capaz portanto de produzir conhecimento ele desenvolveu técnicas para aperfeiçoar a sua forma de transformar a natureza em algo a seu disforço em algo em seu benefício próprio desde os homens nos primórdios até hoje em dia a técnica está presente enquanto esse esse fato antropológico no entanto na perspectiva culturalista que ele parece defender não podemos ignorar o fato de que não existe um conceito de técnica universal o que há de universal é que o ser humano produz técnicas as técnicas que o ser humano produz por sua vez são cosmotécnicas ou seja são características de cada cultura estão relacionadas com a FIS com o espaço geográfico com a natureza e refletem também a forma de vida desse grupo que deu origem e construiu essa tecnologia em termos práticos e em termos até mesmo metafísicos cosmológicos que é como ele denomina nesse sentido quando ele transpõe essas duas definições de técnica e tecnologia para o contexto atual considerando a realidade global aí ele está trazendo essa discussão para um registro geopolítico para um registro vamos dizer assim até mesmo tecnopolítico embora ele não utilize essa expressão mas é a leitura e a interpretação que eu faço por que eu defendo essa forma de interpretação porque ele está pensando com Heidegger com outros autores do ocidente porque o ocidente desenvolveu no curso do século XX filosofias da técnica de uma perspectiva universal e não colocou em perspectiva a própria técnica desenvolvida no ocidente a fim de entender que o que há não é uma técnica universal é uma tecnologia que tende a se impor de forma universalizante é outra coisa então o que existe é uma tendência tecnopolítica vamos dizer assim que expande os seus tentáculos para várias regiões da terra e junto com esse tipo de tecnologia que é um tipo entre outros as tecno as cosmotécnicas locais das culturas dos povos são digamos assim sobre determinadas por um tipo de tecnologia que se pretende universal mas que não é porque é um tipo de tecnologia assim ele coloca o problema aí como vamos lidar com isso como vamos lidar com essa tecnologia moderna ocidental que se espalhou pelo mundo que tende a se impor acima de todas as cosmotécnicas existentes como aconteceu ao longo dos séculos recentes de modo a impedir que essa técnica ocidental que adquiriu dimensões planetárias leve a humanidade para o seu colapso final ou para essa para essa realização do fim do mundo ou colapso da civilização como nós conhecemos a pergunta então é essa como vamos lidar com essa tecnologia que já se mostrou insustentável mas que se espalhou por toda a terra fazendo com que vários povos se tornassem independentes dessa mesma tecnologia submetendo seus estilos de vida a um estilo de vida que já se demonstrou insustentável em termos ecológicos em termos sociais o problema é de dimensões portanto cósmicas o problema a ser enfrentado é portanto de dimensões planetárias exatamente como a crise que nós enfrentamos agora diante da sindemia ou da pandemia do coronavírus nós não conseguiremos superar essa crise a não ser que pensemos de forma global as circunstâncias levaram o ser humano a ter que reconsiderar as lições das ciências sociais que tiveram que resistir a todos esses discursos neoliberais que ignoram a existência das redes e relações sociais interdependentes as quais constituem os indivíduos que se vangloriam e se orgulham de serem totalmente independentes da sociedade então o ser humano agora terá que aprender a lidar com isso então o dilema enfrentado pelas humanidades agora na época do vírus planetário já era o dilema enfrentado por essas mesmas humanidades com relação ao a a peste tecnofílica que é essa imagem para nós podermos pensar esse tipo de tecnologia que se espalhou como um vírus material e metafísico englobando as humanidades da terra inteira e agora finalmente o que faremos diante dessas circunstâncias Heidegger ele dizia olha a situação é tal que somente um milagre poderá salvar o homem ou salvar o ser humano Heidegger então chegou nesse ponto no limite que ele não conseguia mais pensar como solucionar o problema então ele depositava as suas esperanças nisso que ele falou é necessário um novo Deus que venha salvar o homem e aí claro se nós formos andar por aí o Deus significa essa figura que representaria o centro o centro de gravidade de uma consciência coletiva de dimensões planetárias que poderia surgir diante desses impasses em que a própria vida humana e a perpetuação da espécie humana poderia ser colocada em xeque mas não é isso que Yuki Hu discute ele diz diretamente ele abre o livro dizendo isso é necessário rearticular a questão da técnica é isso que ele diz é a fórmula temos que rearticular a questão da técnica talvez não seja nem o caso de diminuir a velocidade de desenvolvimento e de aceleração tecnológicas talvez talvez seja talvez seja o caso de modificar a direção dessa velocidade ou seja em vez de continuar alimentando a tecnologia simplesmente reproduzindo os valores que fizeram essa tecnologia se tornar o que é ou seja valores mercantis valores puramente econômicos de crescimento numérico talvez tenhamos que redirecionar o desenvolvimento tecnológico e a evolução das tecnologias segundo valores humanos valores ecológicos solidários que coloque em primeiro plano os elementos que na verdade deveriam estar aí desde sempre que são os elementos da vida humana que são os produtos do pensamento que são os efeitos da cultura e da vida prática dos seres humanos pode parecer paradoxal que hoje em dia nós estejamos falando ou colocando como uma questão do pensamento o fim do mundo ou a possibilidade do autoextermínio da espécie humana isso para mim foi colocado há vários anos atrás há muito mais de dez anos mas quanto mais o tempo passou mas também eu percebi a contradição escrita nessa forma de colocar o problema porque como pode ser que a humanidade esteja se autoexterminando se agora nós já ultrapassamos o patamar de sete bilhões de seres humanos coexistindo se agora se agora nós podemos por meios tecnológicos por meios científicos ampliar a expectativa média de vida humana no entanto nós temos que considerar as lições legadas pela ciência moderna do século XX entre elas a teoria do caos segundo a qual determinados fatores que podem parecer minúsculos quando pensados no interior de determinados sistemas complexos podem desencadear efeitos imprevistos e de dimensões gigantescas o próprio a própria crise que enfrentamos agora é resultado disso vamos imaginar o mito de origem do coronavírus foram lá os vírus que estavam naqueles animais numa feira e escapou pulou para um ser humano daqui a pouco em seis meses se espalhou pelos quatro cantos da terra é possível cientificamente isso é possível não sabemos se foi assim mesmo mas é possível e nesse sentido outros problemas não foram devidamente pensados e podem desencadear problemas de magnitudes também gigantescas por exemplo se houver uma tempestade solar que segundo alguns cientistas pode impactar na tecnologia digital apagando bancos de dados inviabilizando as redes de comunicação da internet o que isso pode ocasionar no curso de algumas semanas ou meses ou ainda o que já dizia Capra 40 anos as guerras que nós já vemos hoje em dia pela disputa por reserva de matéria-prima para produzir combustível fóssil já são os efeitos dessa luta pela matéria-prima encontrada na natureza que por sua vez já é o resultado de uma civilização que pensa a natureza como simples matéria-prima a seu dispor então Yuki Hu diz é preciso que nós valorizemos mais de um tipo de cosmotécnicas é preciso portanto que lutemos para resistir a essa profusão dessa técnica ocidental de origem ocidental na verdade que hoje em dia já é planetária que tende a se sobrepor a toda outra forma de produzir tecnologia e tenha no seu código de programação valores não economicistas e não quantitativos então ele aponta essa forma temos que pensar portanto cosmotécnicas no plural a fim de valorizar essas cosmotécnicas mesmo porque gostando ou não querendo ou não nós vamos ter que encarar esse problema de como substituir esse modelo tecnológico esse modelo de civilização que é insustentável para um outro tipo de modelo sustentável isso vai demorar uma geração duas gerações um século dois séculos não sabemos isso demandará destruir essa tecnologia que nos trouxe até aqui e construir uma nova não é assim que pensa aí o que ruim na verdade nós temos que nos apropriar do que já existe redirecionando reprogramando as tecnologias a fim de que nós possamos extrair desse imenso dessa imensa capacidade de pensamento desse imenso cabedal de conhecimento já produzido não para levar a civilização ao seu colapso mas para satisfazer a necessidade do ser humano de viver de conviver em paz de buscar a felicidade e de sonhar com dias melhores eu responderia dessa forma mas obviamente vamos vamos ver aqui como o restante do pessoal pensa essa questão muito obrigado Lucas a gente tem mais uns 30 minutos se alguém quiser fazer alguma colocação por favor Igor Maria Rita Anastasia Lilian você está mudo você está mudo Jadson eu vou só falar um pouquinho que eu estava comentando em relação a essa possibilidade de perda da técnica tem uma série fica aí de indicação relativamente nova do Netflix que é o Tribes of Europa e aí é uma distopia num mundo em que a tecnologia caiu seria uma distopia pós tecnologia e é bem interessante a volta para o estado para o estado tribal de algumas e algumas não é por incrível parece não é Europe é Europa mesmo não sei porquê mas é Tribes of Europa é uma série que é meio ela é falada em alemã e inglês ao mesmo tempo algumas tribos falam alemão outras falam inglês tem uma parte que uma das tribos toma a antiga Berlim e aí é bem interessante que vai tentar refletir sobre isso esse cosmo-barbarismo sobre o que seria de nós sem a tecnologia fica aí a indicação uma coisa que eu queria falar sobre o o Yuki Rui é que ele foi uma grata surpresa para mim eu encontrei ele sem querer num artigo e aí acabou se tornando uma parte da minha tese que ele discute assim um dom e também discute uma faz uma boa discussão entre Simondon Beleza e Tecnologia quem quiser esse artigo depois eu posso mandar e também que eu fiquei eu não li o texto ainda mas vou pretendo ler mas li a introdução e fiquei muito feliz porque ele usa eu sou bem autocentrada como como Juliette viu Jaxon sou bem autocentrada é e aí ele fala dessa dessa questão do capitalismo criando novos dispositivos novos dispositivos não sei se vocês repararam isso logo no prefácio então me senti muito autocentrada assim que a minha teoria a minha hipótese de tese está aparecendo aí eu não estou tão viajante assim eu acho até que eu acho até que ele leu sua tese voltou voltou quem se inspirou quem se inspirou quem se inspirou aí foi ele quem se inspirou em mim entendeu bom gente é acho que que calhou bem esse terceiro capítulo encerrado eu acho que ele faz um apanhado assim da do que do que é o ponto central assim do argumento dele né do que esperar para o futuro e esse futuro essa concepção do futuro que ele traça tem que passar pela tecnologia ou seja não há hipótese de uma rediscussão de projetos sem levar em consideração que tecnologia estamos usando né e que tecnologia ainda iremos construir daqui para o para o futuro minha carta ela vem nessa nesse mesmo espírito assim de Maria eu acho que a gente ainda está muito mexido com esse trabalho que a gente acabou de depositar né Maria Rita né a gente está se reconhecendo ainda é e e vendo ressonâncias desses projetos por aí né dessas dessas teses e desses argumentos por aí então minha carta é um pouco trazendo para o trabalho que eu que eu apresentei em fevereiro passado que a a Lilian estava na sessão o Fagner presidiu né o Lucas estava lá também prestigiando então acho que vai ser um um pouco isso sabe vai ser um pouco o que é que me mexeu através do texto do Rui e vai ter esse tom mesmo de de como se a gente estivesse se correspondendo assim sabe então por isso eu não entro muito nesses detalhes assim eu não explico o que é cosmotécnica nem cosmopolítica é mais no que a gente podia dialogar junto bom Natal dia 15 de abril de 2021 caro Rui chega ao seu livro Tecnodiversidade lançado há pouco no Brasil através do professor Márcio Oliveira que propôs sua leitura no Marginalha grupo de estudos transdisciplinares em comunicação e cultura da UFRN onde juntos somos pesquisadores ao lançar-nos pela primeira vez nos seus escritos gostaríamos de compreender a relação homem-natureza máquina na contemporaneidade vida e a pesquisa que desenvolvemos atualmente denominada as novas relações entre sujeitos e dispositivos com dois eixos principais governamentalidades digitais e heterotopias antropotécnicas tá tudo bem gente vocês estão me ouvindo né bom ou melhor estamos ao longo obrigado Fagner ou melhor estamos ao longo dos últimos anos mais interessados em demonstrar a indissociação entre as ditas três esferas né que eu tinha falado anteriormente homem, máquina e natureza mais interessados em em fazer a indivisibilidade das três esferas a partir de observações feitas em Natal no Nordeste Brasileiro suas ideias de cosmotécnica e cosmopolítica nos ajudam a sensibilizar em outra direção o nosso olhar e nosso corpo para essa tarefa a dupla de conceitos coloca em pratos limpos que a técnica tem como a política seu fundamento seu fundamental desdobramento não falo aqui diretamente da política partidária mas de uma política da insensibilidade de impercepção individual e coletiva que dirige assim nosso desfoco de atenção para expedientes da razão em detrimento do todo ecológico que é soberano a esse regime o que entra em nosso radar num primeiro instante em contato com seu texto é a cascata dos nomes ocidente colonialismo iluminismo razão modernidade progresso capitalismo só para ficarem alguns que cortam diferentes épocas mas captura e submete não só os humanos de línguas e culturas menores mas todo o pluralismo ontológico falo aqui das rochas da água dos vegetais dos animais e são eles os responsáveis pela crise ecológica que estamos situados hoje agora de modo mais evidente porque ao passar pela porta de casa temos que seguir diversas restrições tais como usar máscara e a cada mutação viral mais desconfortáveis praticar o distanciamento social limpar as superfícies e mãos constantemente por causa da pandemia do novo coronavírus decretada pela Organização Mundial de Saúde em março de 2020 apesar do primeiro caso ter sido ainda colocado em Wuhan em dezembro de 2019 mesmo assim a redoma da razão iluminista moderna capitalista que se pretende hermética e segura é um obstáculo para que façamos a relação entre a emergência dessa doença e a guerra ininterrupta imposta simultaneamente aos povos e modos de existência outros e a Gaia o avanço pela floresta e por outros territórios antes não explorados o confinamento em massa de aves o descongelamento do gelo polar são elementos que podem favorecer surtos zoonóticos como esse que testemunhamos agora globalmente assim seria necessário outra tecnologia para que a partir daí outra política seja possível não inclusive as vontades do homo econômico contemporâneo seja ele o cansado o endividado o empresário de si o empreendedor o investidor abre aspas todas as culturas devem refletir sobre a questão da cosmotécnica a fim de que surja uma nova cosmopolítica você nos adverte seria necessária para tanto uma reapropriação da tecnologia agora de acordo com a nossa própria história levando em consideração nossa cultura nossos valores nossa percepção mutante de nós mesmos e do mundo não para criar células neonacionalistas ou neofascistas mas como um compromisso ético com a multiplicidade ou a diversidade redutível dos modos de ser e viver com efeito para fazer coincide nossa intuição a nossa tecnologia acredito que dividimos a mesma preocupação diante do quadro atual que reúne o avanço do reacionarismo global no momento em que o aquecimento global também global exige decisões mais assertivas de cooperação entre os povos a intensa desestabilização de um certo jogo de forças que esculpiam um ser ocidental até então gerado pela perda de direção do sistema econômico político resistencial e pela ultrapassagem da China como superpotência desse novo século tem feito a sensação de vertigem predominar nas democracias liberais ocidentais como a brasileira e a estadunidense em ambas as nações o que dominou durante as eleições presidenciais de 2016 e 2018 as chegadas surpreendentes mas nem tanto do bilionário Donald Trump para a Casa Branca e do capitão reformado do exército Jair Messias Bolsonaro em Brasília respectivamente com a incorporação da tecnologia digital estetizada envolvendo a quebra de privacidade de dados do Facebook otimização de anúncios e algoritmos e amplo espalhamento de mentiras sobre seus adversários políticos e também e da sociedade elencados na sociedade com o intuito de trazer à tona diversos arcaísmos religioso sexual e comportamental que atingem o cerne dos direitos humanos isso quer dizer que a tecnologia se tomada num sentido único como vem sendo pode por fim aquilo que outrora os ocidentais se diziam orgulhosos de ser seu modelo civilizatório de exportação ou para ser mais preciso de colonização a luz pode coincidir com os fantasmas de supremacia branca de Trump e os elogios à ditadura militar e à tortura de Bolsonaro o niilismo político conheceu seu esplendor na catástrofe atual onde até o ato de respirar tornou-se difícil a mesma situação de desterritorialização diria Deleuze você lembra disso por outro lado está aberto na economia e aí que o Rui ele faz uma brincadeira com isso para onde caminhará o capitalismo em tempos de aparente esgotamento na sua tarefa de prescrição de maneiras de ser e da emergência do clima como tema central e alguma chance de pensar a existência humana no futuro imediato dito isto me entusiasmei com a pergunta feita por você o que virá depois do iluminismo tomeia como um esforço para limpar a tela torná-la branca ou negra de novo não tomar os pontos de vista já consolidados mas reabilitar a criação teórico metodológica a favor da tecnodiversidade que torne um futuro possível a minha impressão é que estamos caminhando na grande muralha da China em suas partes mais deterioradas onde a areia já invadiu o percurso ou há a falta de qualquer piso estável para caminhar ou mesmo numa duna íngreme e potiguar a sol pleno areia solta e fofa que só terra os pés sem pudor mas ainda caminhamos juntos à procura de uma bifurcação que certamente passa pela multiplicidade de povos de existência mas também fundamentalmente pelo espírito coletivo político e pela tecnologia ao futuro Jadson parabéns Jadson muito legal a Lília tem que sair agora infelizmente mas se ela quiser ler o texto dela rapidinho ou quiser deixar a gente lê depois eu posso eu não sei se a gente vai ter outra oportunidade e eu até mandaria para vocês lerem mas é que eu sou da moda antiga daí eu fiz essas coisas assim do meu jeitinho mas eu achei eu achei maravilhoso gente achei maravilhoso eu tenho que que estão esperando lá eu estou com outra tela aberta aqui foi um prazer tá tomara que tenha uma próxima para eu ouvir as cartas dos colegas tchau parabéns para todos Lucas obrigada Jadson também até bom gente temos mais cartas para o 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 temos mais bilhetes temos mais scraps mais comentários notificações mais prints de tela adorei o livro espero que a gente possa debater outros capítulos né tem o seguinte é muito incrível máquina e ecologia muito legal né muito interessante mesmo acho que é um livro para a gente sempre ter no no radar para vocês tirarem da cabeça de que eu sou apocalipse eu já me adiantei aí é preparativos para para a volta às aulas lá na UFRN eu comprei uma 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 máscara aqui bem tranquila para para não ter problema nenhum viu esse negócio de apocalipse fim do mundo algo desse tipo é só teoria é só especulação não tem nenhum é tudo mentira é tudo feito não se preocupem só usem suas máscaras se cuidem não tem nenhum problema por hora Lucas é bom que se tiver se tiver uma galera aí filmando para denunciar os professores e tal aí você já está protegida isso exatamente aqui está tranquilo já fiz uma uma já fiz até um reconhecimento de terreno lá no setor 2 na UFRN nessa quarentena para saber onde é que eu vou dar aula a céu aberto porque enquanto não tiver resolvido a questão só dou aula a céu aberto lá na praça cívica do campus ou debaixo do cajueiro ali ou então lá naquele aquela grama ali do lado que eu e Jadson queríamos fazer a reunião da orientação coletiva tem até uma parede para a pessoa colocar o do powerpoint pois é exatamente mas aí não se preocupa não tem problema nenhum está tudo assegurado esse negócio de apocalipse autodescrição da civilização é só coisa da cabeça de Nietzsche e desse pessoal gente eu não eu não sei como é que a gente está de tempo como é que a gente está de tempo Fagner e Márcio 15 minutos 15 minutos ah então dá um tempinho para eu só comentar uma coisa que que tem me feito pensar muito né nessa crise que a gente está vivendo agora que já faz um ano né inclusive mais de um ano mas é a questão da liderança chinesa né que ele coloca tão bem aqui né e de como isso não é recente né porque a gente pode ter a falsa impressão que isso foi construído de um de uma hora para outra mas no próprio terceiro capítulo que é isso que a gente está discutindo hoje o que vem depois do iluminismo ele cita um um líder político o Deng Xiangping que é o líder político da República Popular da China entre 78 e 92 e foi ele que disse assim a reforma política não a reforma econômica e a segunda revolução só pode ser encarada com a tecnologia e a tecnologia que vai realmente transformar o país então assim é um é um projeto realmente de liderança geopolítica né e que é mais uma situação que foi intensificada pela Covid né acredito que a eleição de Donald Trump é rebaixou ainda mais os Estados Unidos sabe e aí foi que a China realmente tomou a dianteira mesmo assim acho que foi quatro anos cruciais que Trump é talvez por amadorismo mesmo é negligenciou e que agora de fato temos aí vacinas chinesas né pra quem não quer outra coisa além de livros pra ler sobre esse projeto chinês que agora se torna cada vez mais evidente tem um documentário chamado Coronation ele é do diretor o diretor dele é o artista perseguido na China Ai Weiwei não sei se é assim que se escreve mas é ele pronto Márcio isso mesmo é e o que é o Coronation é sobre aqueles primeiros dias do surto zoonótico em Wuhan é toda a operação que o estado chinês opera pra tentar cercear a dissipação de vírus e isso vem em formes claramente não tudo é muito silencioso nesse sentido a população não sabia da ameaça não sabia o que estava acontecendo e não sabia que a transmissão se dava entre humanos e humanos sabe e também me atualizou dessa paisagem da China sabe é uma China extremamente tecnológica nesse sentido sabe aquela história de uma China rural uma China rudimentar uma China não nada disso foi uma grande operação inclusive a todo momento a tecnologia está presente na trama assim e é avassalador como eles entenderam a gravidade mas faltou esse comunicado para o resto do mundo assim e é isso que o Huawei está tentando provar assim que é é com esse domínio chinês a gente vai ter que lutar muito pela liberdade de expressão por quê? porque isso aí tem uma matéria no é o país sobre o doc e que ele fala isso porque a Amazon e a Netflix por exemplo declinaram de distribuir o documentário a produção dele ou seja já é um lobby já é uma pressão da própria China do próprio partido comunista chinês e enfim é muito interessante claro que tem que ter estômago claro que tem que estar preparado porque a gente já está tão imerso nisso e talvez rever isso não seja uma boa ideia mas para quem está querendo ver um pouco desse novo século que se abre a partir da liderança chinesa e não mais estadunidense eu recomendo já tinha uma pergunta tem alguma implicação assim eu diria alguma indireta de que eles usaram o vírus deixaram o vírus se espalhar pelo mundo já pensando de forma geopolítica não não é não tem essa denúncia assim mais explícita o que tem de forma explícita é a negligência do governo chinês em passar isso para a população chinesa local sabe tudo é muito silenciado assim as pessoas tentam sair da cidade e não conseguem e a todo tempo chega informações de ficar em casa mas não se diz porquê entendeu então é um grande esforço nesse sentido de silenciamento agora de acusação do governo chinês de ter colocado isso em laboratório e espraído para o mundo inteiro não não eu não quis dizer eu não acredito que o vírus tenha sido de laboratório porque ele não até agora não tem características não tem marcas de manipulação no laboratório mas o que eu pergunto é se havendo lidado com o vírus da forma tão profícua como eles conseguiram lidar eles de certa forma também não não usaram isso de maneira geopolítica entendeu porque assim o vírus nasceu lá vamos ser realistas nasceu lá os caras conseguiram em 11 dias fazer um um aporte gigantesco hospitais gigantescos e agora a vida ela está praticamente normal e o resto do mundo inteiro está parado então assim quando você olha geopolíticamente quem foi beneficiado com a pandemia são eles não quer dizer o fato de eles não terem criado criado o vírus não significa que eles não tenham se beneficiado politicamente do vírus eu acho que não é uma coisa que realmente tem acontecido ou eu estou viajando muito você não você está você está completa assim eu só eu só acho bom dizer que o Weiwei não vai para esse lado assim ele vai mais na perspectiva local mesmo assim olha China olha China olha o governo que está aí entendeu olha o que eles fazem conosco eles pronto inclusive esse artista nem pode ir na China ele ele simplesmente é como se eu desse uma câmera para Márcio para Lucas e para Fagner para eles se infiltrarem em hospitais ou pegar um carro e filmar isso para mim e eu vou lá e dirijo as imagens e tal mas com certeza o Estado Chinês foi muito negligente nesse sentido de alertar a comunidade global Lucas só uma ideia complementando aí o diálogo de Jadson e Rita quando eu comecei a estudar o Yuke Rui eu fiquei pensando eu estou achando que esse cara veio aqui para o ocidente com uma missão e com essa conversa aí de que o ocidente os pensadores os pesquisadores tem que considerar as várias cosmotécnicas começar a fazer uma nova forma de colocar a questão novos conceitos eu fiquei rapaz esse cara aí é uma parece uma peça no xadrez viu e os chineses vocês sabem né eles pensam a longo prazo não é que nem o ocidental que só pensa daqui para a próxima semana não eles tem projetos assim 10, 50 anos um século e do mesmo jeito que eles conseguiram se apropriar da tecnologia ocidental e desenvolvê-la extraordinariamente no curso sei lá de duas gerações agora o ocidente que se prepare porque o século 21 ó a onda vem de outro lado agora o que é interessante é que a própria teoria proposta o Yuki Rui serve para a autodefesa do ocidente né porque olha do mesmo jeito que nós vamos ter que respeitar e considerar essas outras cosmotécnicas lá do oriente lá da Ásia do mesmo modo agora nós vamos ter que defender a nossa cosmotécnica né aí nessa perspectiva o mundo poderá se tornar finalmente para o bem ou para o mal ainda haveremos de pensar um mundo multipolar não mais é o ocidente encabeçado pelos Estados Unidos um soberano imperialista não agora é multipolar vários polos e que esses polos vão ter que encontrar soluções e formas de dialogar porque a interdependência hoje em dia é planetária vamos dizer assim embora haja níveis né alguns países são mais independentes outros são mais dependentes dessa rede planetária né era somente isso aí Igor queria Igor queria comentar Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Perfeito uma coisa que eu espero que a internet resista que está caindo toda hora que é péssima a internet muito ruim a conexão mas eu vou tentar falar uma coisa que me deixa confuso de alguma maneira tanto ao ler o texto tanto ao ler o livro quanto quando eu leio e ouço análises geopolíticas que envolvem a China é essa essa transição o que me deixa confuso é pensar nessa transição de uma espécie de hegemonia para os países eurasianos e o texto do Yukio Rui especificamente me faz pensar num problema maior ainda que é um problema de transição que prescreve uma ruptura epistemológica de início e para além da ruptura epistemológica uma ruptura epistêmica alguém aqui consegue vislumbrar um ocidente vamos pensar no 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 Brasil vamos pensar num país como o Brasil que é um país ainda colonizado por por membros né atlanticistas por por países que na no jogo geopolítico podem ser categorizados aí como imperialistas alguém consegue imaginar o consumo de cinema no Brasil um consumo de cinema no Brasil mais voltado para o que a Ásia e a Rússia produzem do que para o que os Estados Unidos produzem no caso da literatura no caso do próprio consumo de informação sabe eu acredito que é um processo muito longo e eu não consigo ver inclusive nas agendas geopolíticas implementadas pela China um afã um gás muito muito forte em tentar subverter assim em tentar de alguma maneira de alguma maneira envolver o Ocidente nesse processo de ruptura epistemológica e epistêmica eu não sei posso estar sendo muito inocente mas eu ainda percebo um incentivo uma espécie de construção de um contexto muito mais vinculado a uma posição econômica a um posicionamento a um direcionamento econômico chinês para o mundo do que um direcionamento epistemológico e vejo muito menos diante da análise do Yukihui uma espécie de oferta de um reposicionamento epistêmico o Yukihui fala o mais difícil em todo caso seria criar um novo jeito de praticar a vida criar um assim fundar um novo iluminismo pegar o Han pegar o Yukihui vários chineses ali e sabe investir nesses caras para dizer olha aqui nós temos um novo modo de pensar o humano inclusive a gente nem pensa mais em humana o humano é uma coisa universalista que serviu para objetivos serviu para cumprir objetivos imperialistas a gente nem pensa mais humano a nossa epistemologia está vinculada a essa nova perspectiva sobre o que é a vida pronto beleza eles podem fazer isso eu não acredito que isso vai ser rapidamente vai ser rapidamente aceito ou aderido e problematizado na academia ocidental no campo científico ocidental principalmente nos setores das ciências humanas é uma é uma é uma coisa que me deixa confuso sabe foi uma coisa que me deixou confuso enquanto eu li esses três primeiros capítulos do livro mas assim de toda forma a gente também tem que levar em consideração que algumas coisas estão acontecendo assim de muito estranhas nos últimos eu não vou nem dizer nos últimos 20 anos porque alguns teóricos da geopolítica defendem a ideia que o 11 de setembro de 2021 inaugurou um novo momento da hegemonia dos países euroasiáticos etc etc mas me parece que nos últimos três anos isso tem ficado muito mais evidente nos últimos dois três anos nós temos ouvido falar muito sobre a Huawei nós temos ouvido falar muito sobre o 5G assim e essas esses termos estão sempre vinculados a uma espécie de projeto político chinês me parece que alguma coisa está por acontecer mas eu fico confuso ao percorrer o caminho reflexivo do Yuko Hui por achar que nós estamos longe de romper de contestar nós estamos longe de criar uma espécie de ataque à epistemologia ocidental fundada no século 16 e mais do que isso nós estamos muito longe de perpetrar um ataque contra a episteme ocidental contra as diversas epistemes que se praticam no ocidente porque enfim parece que a China está copiando muita coisa da gente e acho que ele fala isso no finalzinho do capítulo mas de toda forma entendo que existem algumas diferenças e ele coloca em evidências as diferenças que são muito salutárias mas enfim queria contribuir com essa reflexão não sei se mais alguém aqui também tem essa impressão é uma impressão extremamente recente na verdade eu tive ao ler esse livro ao ler esses capítulos eu comecei a pensar será que a gente está tão próximo de refundar uma epistemologia que de alguma maneira desconstrua o humanismo ocidental europeu parece que não não sei Oi desculpa só um pequeno adendo em relação ao consumo a ideologia da indústria cultural eu acho que eu vejo um movimento muito mais forte da Coreia do Sul do que da China eu estou dando aula para o ensino médio e vocês não tem noção como os meninos são apaixonados pela indústria cultural coreana eu fico assim gente quando chegou a dormir o K-pop as séries coreanas eles estão alucinados então assim me parece que aquele movimento que a gente teve dos Estados Unidos da indústria cultural entrando com uma ideologia forte no Oriente eu vejo muito da Coreia do Sul então só para a gente pensar sobre isso a galera não está tão dormindo assim não eu queria falar bem rapidinho deixa eu ligar aqui a câmera com relação a essa questão do que Igor falou agora esse semestre eu estou no mestrado de comunicação aqui na UFRN e a gente tem uma disciplina esse semestre que é sobre sobre a questão do decolonialismo sobre esse giro decolonial que a gente tem vivido nas últimas talvez três décadas e aí eu fico pensando um pouco sobre isso porque assim como a gente tem um pouco dessas novas epistemologias que vem de todo esse lance do sul que vem sendo pensado até por boa aventura e tal eu acho que não sei eu não sei se o Lucas falou sobre essa questão de que a China planeja tudo com muito mais tempo não sei se é uma coisa assim se está sendo realmente tramado mas eu fico pensando que é uma uma forma também da gente até romper a nossa xenofobia né eu acho que a gente tem um lance claro nós somos ocidentais existiu um movimento no determinado período do mundo que dividiu ocidente e oriente assim bem especificamente nessa questão da geopolítica mais mais forte então eu acho que é um lance até mesmo da gente confrontar por exemplo acho que a primeira vez que eu li um texto de um filósofo chinês assim oriental nunca tinha tido acesso né e eu acho que até mesmo quando a gente vai ver um pouco sobre essa questão do decolonialismo e tal tem muitos autores que vão falar sobre a cultura árabe de como eles foram oprimidos e silenciados ao longo das décadas e tem anelos até estou esquecendo o nome de um dos caras mas que ele é árabe e ele está estudando as teorias a partir dos livros na língua deles e tal então assim eu acho que é uma questão também da gente confrontar os nossos preconceitos né também mas enfim é só mesmo uma questão para a gente para a gente pensar não sei pode ser que eles estejam aí com um plano em curso de total dominação mas ao mesmo tempo eu fico pensando que a gente também não sei é uma forma da gente meio que pensar que existe um mundo para além do ocidente porque às vezes a gente acha que esse é o nosso mundo é a nossa bolha é a América América Latina Europa acabou às vezes até África a gente esquece que existe assim né de uma forma falo de pensamento mesmo para si a gente sempre está recorrendo aos autores europeus aos autores né enfim é meio que obrigado a pensar junto com esses caras a maioria é homens brancos e tal então assim me incomoda um pouco isso sendo mulher eu sinto falta assim da gente também ter esse acesso maior aos pensamentos de mulheres né de cientistas filósofos enfim e eu tenho tentado ir um pouco por esse caminho assim na pesquisa porque é difícil romper esse ah esse machismo assim que na academia que é muito forte né Fagner você está aí você tinha colocado o teu nome e o meu nome e o do Jadson Jadson tinha levantado a mão Jadson queria falar porque Fagner colocou o meu nome e o dele acho que era você fala e a gente encerra se alguém quiser falar mais alguma coisa só apontar bora lá a medida também complementando um pouco das questões da Elisa eu tendo a concordar mais com a Elisa nesse ponto eu acho que a gente tem sentido é uma coisa que o Fagner até falou se o humanismo e o iluminismo está em crise ah vamos chamar sim é os povos originários né vamos entender a cosmovisão das mulheres né vamos 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 entender as epistemologias queers ou gays enfim né vamos entender quem foi silenciado porque o nosso projeto ficou capenga né então eu tendo a ver mais de acordo com a Elisa mas não nego a preocupação do Igor também e aí nessa perspectiva do Igor eu queria saber assim a que ponto a China realmente tem uma tecnologia que é em outros valores que não mercantis que não que não expoliam dados que não tem a vigilância que não é centrada no controle individual nessa minúcia do detalhe né das pessoas dos rastros digitais então então assim será que o Oriente ainda não se ocidentalizou por completo sabe eu fico pensando assim é uma a pergunta que eu não mencionei na carta mas me ocorre assim quando quando defrontado do do com o pensamento do e nesse sentido também é nessa perspectiva que a Elisa trouxe aí do do colonialismo é eu tenho me colocado muito essas leituras sabe indígenas comecei humilde né com o grenac ali ideias pra adiar o fim do mundo e depois fui pra tratados antropológicos mais densos né como a queda do céu né do Davi Kopenawa e a Normami e e e é engraçado você observar esse delay né porque são pessoas que as mulheres as bichas os trans as trans é os povos originários que são tidos como os involuntários desse desse projeto né mas são colocados são submetidos né é é engraçado que pra eles é esse fim do mundo ocidental não é um fim né é um começo eles 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 veem isso como poxa tão falindo e e nós temos alguma espécie de 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 experiência tátil pra lidar com isso né porque nós sempre vivemos no nosso fim do mundo sabe esse o correr desse mundo iluminista o correr desse humanismo demasiado humanismo é espoliou esses povos né fez eles detestarem o cabelo deles fez eles detestarem a cor fez eles quererem ser brancos ou quererem usar essa essa razão que é importada exportada pra eles né então assim é há um delay aí muito grande que a gente parece que caiu a ficha agora né do pronto agora não tem mais como não tem mais como né e mas sempre se atualiza né sempre se atualiza pra enfim é isso queria ouvir vocês são já 16 de 10 eu queria agradecer aqui mas é o máximo vai fala eu achei que você estava aí mais não eu queria fazer o último comentário comente vá comente meu filho era o Igor era o Igor que eu queria fazer o Igor já fez Love então tá bom eu queria só me despedir dizer que foi um prazer estar com vocês esse semestre e a gente está encerrando hoje e vamos pensar agora o próximo semestre quem quiser propor livros ou tarefas ou outras atividades fiquem à vontade que a gente vai planejar em breve a gente está soltando aí a nosso cronograma do próximo semestre quero agradecer a todo mundo que participou hoje muito obrigado pela leitura pela participação foi bem legal é isso Márcio e a Lucas também que fez a nossa apresentação a nossa mediação hoje obrigado Lucas ficou muito bacana e ao Jatos que escreveu uma carta linda também parabéns a vocês foram os nossos fizeram grandes cartas eu também queria fazer as palavras as minhas as palavras de Fagner agradecer principalmente Lucas nesse último encontro do semestre agradecer todos todos e todas que estão aqui participando imagino que todo mundo também está nesse momento difícil e de alguma forma a resistência que a gente acaba fazendo é dos contatos conversando propondo pensando se querem acabar com o pensamento acho que a maior resistência é a gente pensar né então você acho que o texto do Yuki acaba fazendo isso movimentando o pensamento colocando nessas a gente em dúvida jogando no vazio apontando alguns caminhos se aproximando o exercício da experiência mental quando você lê o texto dele é de voltar para o teu entorno pensar algumas coisas como que a tecnologia está na sua vida como é a nossa relação com a tecnologia como a gente pode pensar a tecnologia a partir dos nossos campos acho que o Lucas Lucas Fagner a gente tentou nessa primeira leitura e eu concordo com o Jades acho que é um texto para ficar para a gente voltar ele atualiza algumas questões para a gente pensar sobre essas relações transnacionais sobre as relações culturais sobre as nossas aproximações e distanciamentos nesse tempo em que a gente está vivendo uma situação tão surreal que a gente não tem nem a gente não consegue nem dimensionar o que a gente está vivendo e acredito que esses encontros nas quintas têm feito bem para todos nós e agradecer pensar juntos o próximo que como o Fagner apontou é trazer essas coisas outras leituras talvez se aproximar com as questões que envolvem esse pensamento que ele também aponta esse giro ontológico pensando nesses multinaturalismos pensando nesses vários humanos que vão nos cercando e que talvez o exercício do pensamento seja trazer essas existências para pensar junto hoje eu estava escutando algumas coisas e estava sobre a questão de música eletrônica aí tem um começou a música passar e é um cara um árabe de 1944 fazendo música eletrônica então às vezes a gente nem sabe que as coisas estão acontecendo então acho que esse exercício de reconhecer e conhecer é o que vai nos movimentando e vai fazendo com que a gente tenha uma vida melhor e tente ser um pouco melhor acho que esse exercício talvez que eu fico pensando e agradecer mesmo de coração e vou parar aqui de gravar e que a gente tenha aí um bom finalzinho de semestre para quem está lecionando para quem está terminando para quem está estudando teses dissertações escrevendo que resistam consigo chegar ao final e fiquem bem tchau tchau gente obrigado tchau